E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG e mais um produto lançamento, saiu agora, sexta-feira, quentinho aí pra nós, a box do Like and Rock GX. Muita gente perguntando, a Copag vai trazer isso, não sei o que, porque no começo a gente só tinha esse Like and Rock. Na Sol e Lua 2 veio o outro Like and Rock GX, que é na forma Midnight, né? Esse daqui é o bonzinho, é o branquinho e tudo mais. Ele também é uma promo exclusiva que você só consegue ir comprando nesse produto! Então se você é um baita de um colecionador, como eu comecei a minha coleção de Sol e Lua, que tá fácil no momento, meu amigo, então aproveita, compra um produto de cada que você vai ter as promos tudo, faz igual eu, beleza? Então vamos lá, o box aqui vem a carta exclusiva do Like and Rock, vem um GX. Esse é o segundo produto que vem com GX garantido, o primeiro deles foi o Snorlax, e agora a gente tem o do Like and Rock. E também a gente teve as latas, né? Da Lonala e Sol Galil, mas isso veio depois. Esse daqui foi o segundo GX que veio garantido, assim, em algum produto. E ele não sai em Booster, tá? Não adianta. Ele não tem uma versão Full Art, ele não tem uma versão Rainbow, ele só vem nessa versão aqui. E eu acho essa carta boa pra caramba, inclusive, viu? Não competiu. A gente tem aqui seis Boosters junto com esse produto e uma carta Jumbo dele lá no fundo. Se você não sabe o que é uma carta Jumbo, eu vou explicar pra você já já. Dê as boas-vindas ao Sol com o Like and Rock GX. Like and Rock GX está pronto pra batalha e esse Pokémon GX pode impulsionar seu baralho em direção à vitória e acabar com as esperanças de seus oponentes com o ataque Like and E no GX. Tu só parece que tá tendo dificuldade pra enxergar? Não, tu pode ter certeza que eu tô tendo dificuldade pra enxergar. Essa letrinha aqui agora tá bem pequena, eu tô sem óculos. Que você só pode usar uma vez na partida, porque os ataques GX são muito fortes, né, meu amigo? Então vamos lá. Esta box traz pra você o Like and Rock GX como uma carta extra grande, impressionante de Pokémon GX e como uma carta holográfica promocional, porque o poder deste Pokémon é difícil de conter em uma só carta. Invoque de forma diurna de Like and Rock GX para o seu lado hoje mesmo. Bom, então é a forma diurna e a forma noturna, né? O Midnight Form e o Midday Form. Eu acho que é isso mesmo na versão em inglês, viu, né, meu? Tá. Papai e mamãe, olha o tamanho dessa caixa, cara. Isso daqui é um bom presente, tá bom? Então, tipo, se você quiser, tá precisando, sei lá, seu filho tirou uma nota boa, vai ter alguma festa de aniversário, alguma comemoração de algum amigo dele, eu acho que esse produto aqui é uma boa opção, tá bom, pra vocês. Então, se você é de São Paulo, na região, tem a loja da Bazar de Bagdá aqui em Santana, tá? Passa aqui, vai ter esse produto e fala que você viu no canal do Tio Sam, que eles vão te dar um brinde, meu amigo. Pode, confia em mim, confia em mim que vai ter um brinde. E tem uma coisa que não é oficial, não, mas assim, ó, depois a galera, ó, o chefe não autorizou isso não, tá? Mas eu falei, eles vão ter que cumprir, então não interessa, meu amigo, aproveita. Se você que é de outro lugar do Brasil, não é de São Paulo e vai pedir isso daqui, peça e faça a sua entrega por Sedex, cara. Se você pedir por Sedex, já tá ali emparelhado com a Marília, a Marília vai mandar um brinde pra você. A menina que vai empacotar o seu produto, com todo amor e carinho, vai mandar pra você. Vai ter um brinde, depois a produção pode brigar comigo, mas beleza. Esse vídeo já foi, já falei, já prometi. Todo mundo que comprou o Like & Rock por Sedex e pediu por Sedex vai chegar rapidão, cara. Aqui é São Paulo capital, então vai enviar pra todo e qualquer lugar do Brasil. O preço do frete não vai tá ruim. Esse problema aí nós resolvemos aqui, tá bom? No canal, então aproveitem. Vamos agora direto pro unboxing do produto. Acho que a gente já falou demais. Marília, Sedex, brindes, hein? Não esquece, galera. Cara, olha o tanto que o produto brilha mais depois que tira esse plástico. É uma coisa fantástica mesmo, sensacional. Vamos lá. Vamos tirar essa embalagem, vamos desmontar o produto. Bom, tirei o Like & Rock, ok. Vamos por aqui, vamos tirar os boosters. Tirei o Like & Rock GX, tirei os boosters. O código dele tá aqui. A carta Jumbo, ok. Bom, vamos começar como sempre pelas coisas que tem no nosso produto vai ter idêntico, né? Vai tá exatamente a mesma coisa. Começando pela carta Jumbo do Like & Rock. Olha só o quanto brilha essa carta, cara. Eu acho muito legal isso daqui pra você ter como decoração, pra você enquadrar depois, fazer uns negócios legais. Eu tô planejando isso há muito tempo. Eu tô, tipo, aumentando a minha coleção. Eu tenho praticamente todos os Jumbos, as cartas Jumbos lançadas. E isso vai me deixar fazer depois uma decoração legal. Espero que vocês gostem, tá? Por enquanto eu vou apostando as pelúcias aí mesmo e tudo mais. É o que tem no momento. Mas pro fundo, igual agora que eu tô no escritório da Bazar de Bagdá. Mas é um, dois, né? Porque tem várias salinhas aqui no andar de cima. Então, isso daí eu vou decorar depois aos poucos. Eu acho muito linda essa carta. E agora eu vou aproveitar pra ler, já que eu não tô sem óculos, né, mano? Tipo, vamos aproveitar pra ler a carta Jumbo. É o mesmo efeito. Mano, é muito forte isso. Não tem Karo Coroa, não tem nada. Você só descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Não é energia especial, é uma energia, olha só. Descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Eu acho isso muito forte. Depois nós temos duas energias de luta e uma incolor. Rocha Veloz pra 120 de dano sem efeito. E depois duas energias de luta e uma incolor pra Laikani no GX. 200 de vida. Descarta duas energias desse Pokémon. É isso? Descarta duas energias desse Pokémon. Ok. Pra usar esse ataque GX. Bom, com três energias você pode causar 120 todo turno. Ou com três você causa 200 e vai ter que descartar duas. Qual que é a moral? Essa carta joga muito com o Karbink, que você consegue fazer a energização do banco da filha de descarte, né? Então você pega e consegue voltar essas energias que você descartou depois pros seus Pokémons do banco. E todo ataque de qualquer Pokémon de luta, Pokémons bons, assim como o Laikani Rock, vale a pena você sempre cogitar que tem a Strong Energy, a Energia Intensa. Se tiver ligada a ela, ela vai causar o dano do ataque mais 20 de dano pra cada Energia Intensa. Então vamos lá. O primeiro ataque, se eu coloquei duas energias especiais, ele vai causar 30 mais 20. Mais 20 é 70, então é 70 de dano e tô descartando a Energia Ligada ao Pokémon Ativo do oponente. A fraqueza dele é do tipo grama. Ele é a promo número 14 e ele tem o custo de recuo de 1, o Sr. Laikani Rock GX. Bom, vamos mostrar aqui agora a versão dele normal, tá bom? Essa daqui é a versão normal que vai pros decks que você pode jogar e tudo mais. Pô, Tio Sam, mas eu não posso jogar com a minha carta Jumbo? Tipo, não, não pode. Tá, e se eu tiver essa no meu deck, Tio Sam, na hora que eu baixar ela, ele tá ativo. Eu quero trocar o ativo pelo Jumbo. Olha, se tiver com um amigo seu e você estiverem fazendo uma brincadeira, um negócio meio for fun, eu acho que vale a pena a brincadeira. Mas se não for isso, cara, é melhor você evitar, tá? Eu acho que evita. Joga com a cartinha no tamanho normal mesmo. Em torneio, nem cogite, mano. Nem pede pro juiz que não vai poder, tá bom? Só se divirta mesmo com a sua carta gigante. Cara, vamos aqui o código pra vocês. Algum de vocês vai ganhar o Like on Rock GX, um oferecimento aí da Bazar de Bagdá. Bom, se você não estiver assistindo esse vídeo em HD, coloque em HD, porque aí você vai conseguir pegar esse código. Aqui eu tenho três boosters de Sol e Lua... Dois boosters de Sol e Lua... Não, três boosters de Sol e Lua... Quatro boosters de Sol e Lua! Agora sim eu contei certo. São quatro boosters de Sol e Lua e dois boosters de Sol e Lua 2. Vamos ver se a gente abre alguma coisa de interessante aqui. Eu vou começar pelos boosters de Sol e Lua 2, porque eles estão em minoria. E tá mais fácil aqui de destacar. Vamos começar com esse booster. Agora esse produto muda do meu pro seu, tá? Essa é a parte randômica do produto. Então se o meu vier muito ruim, não se preocupe, cara. Se eu não conseguir tirar nada aqui, o seu continua com a grande chance de vir alguma coisa legal e interessante. Tenho aqui um Litwick, tenho um Vanillite, um Murkrow, um Glele e um Watchhog. E como reversiolo, eu tirei um Lampaint. Ok. Temos aqui mais um booster pra vocês e um código. O outro não era booster, né? O outro era uma carta promo. Então, se foi muito rápido, pause esse vídeo. Se você conseguiu pegar algum dos códigos, não esqueça de deixar aí comentário, por favor. Nos pass, temos um Salandite, Taylou, temos uma multissubstituição, um Komala com habilidade aí. E temos um Komala Reverse. Olha só, o Komala é raro? Não, o Komala é incomum. Ok. Tirei um Komala e um Komala Reverse Yolo. Ok. Mais um código pra vocês de Sol e Lua 2. Beleza, foi. Caramba, essa facecam tá meio distante. Eu tô com medo se vocês vão gostar disso ou não. Tipo, o negócio é meio aberto, assim, né? A GoPro, ela abre demais. Mas, eu acho que vai dar bom. Independente, vai dar bom. Não vou ficar preocupado com isso, não. Vamos lá. Primeiro, booster de Sol e Lua. Temos aqui um Sr. Surskit. Temos um Fomentes, um Morilu. Uma sequência de três Pokémon de grama, cara. Poção. Tirei um Torra Cat. E um Gigalith, que é uma rara holográfica. Mas, dessa vez, ela veio Reverse Yolo. E um código pra vocês. Será que vai vir Ultra Ball aqui, hein? Nesse booster? Caramba, torcendo muito pra vir uma Ultra Ball dourada aí pra vocês. Se não veio pra mim, né? A minha chance de tirar a Double já foi. A Ultra Ball ainda tá aqui, hein? Será que vem? Temos aqui um Sand Guest. Um Dratini. Um Diglett de Alola. Uma Farpa Venenosa. Um Golduck raro. E uma Energia de Águas. Esse Golduck, eu acho ele muito bom, viu? Particularmente. Gosto muito. Se você quiser ver uma gameplay dele, busca aí no canal. Que você vai ver o quão interessante essa carta é. E o quão rogue ela é também. Pronto. Agora focou. Agora vocês conseguem ver o código de uma forma boa. Ok. Foi. Vamos pro nosso penúltimo booster de Sol e Lua. Tcharam. Ok. Começamos aqui com a Marini. Marini. Temos o Krabrawler. Caramba, é Krabrawler? Pra mim era Krabrawler. É Krabrawler. De Krab, né? Tipo, é Krabrawler. Então, putz, eu sempre falei o nome desse Pokémon errado. É tipo Sudowood. Vamos lá. Temos o Growling. O Trambique. E senhoras e senhores, tiramos um Aspion. Tem jogado muito, né? Tipo, junto com o Garbador e tal. É meio que uma carta tier 1. Joga muito bem. Com uma energia psíquica. Ele dá o feixe psíquico pra 30 de dano. E o Pokémon ativo do oponente está confuso. Com uma energia psíquica e duas incolores, ele dá o psíquico pra 60 de dano. Mas causa 30 pra cada energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. E depois o ataque GX dela, pela mesma quantidade de energias, ela coloca 10 marcadores de dano nos Pokémons do oponente da maneira que você quiser. Ah, Tilsa, mas é um estágio 1. Mas o legal dele é porque tem o Eevee da Sol e Lua. A gente não abriu ele aqui, mas se você colocar a energia básica nele, por exemplo, a energia básica psíquica, você pode buscar o Aspion GX no deck e já evoluí-lo. Então é muito rápido. Então acaba que, tipo, é um Pokémon que você coloca na mesa com 200 de vida facilmente, com bons efeitos. Que tá batendo muito bem no turno 1. E no turno 2, se você conseguir ligar nele, uma energia dupla, incolor. Bom, falei até demais. Uma energia básica ali. Temos aqui mais um booster pra vocês, mais um código. E vamos pro nosso último booster! A gente acabou que tirou uma ultra rara, hein? Essas box, eu falo, essas box promo, geralmente vem uma ultra rara, cara. Geralmente vem. É uma coisa meio abençoada. Temos aqui um Sr. Paras. Temos um Chinchou. Um Rodgerola. Um Golbat. E tiramos uma Primarina, mais uma energia básica de fogo. E o último código pra vocês. Bom, o loot final aqui do nosso produto, cara. Eu acho... Eu não lembro de ao certo o preço desse produto. Vocês me desculpem. Mas, cara, eu acho que pelo preço desse produto, o valor que eu tô na cabeça... Eu não quero falar no vídeo pra não dar errado. Mas, olha, o valor desse produto, ele pagou essas duas cartas aqui que veio, viu? Então, pra mim, é um produto que compensa muito. Fora os códigos que você vai ganhar no online também. Tipo, aqui, ó. A carta Jumbo aqui pagou, cara. Aqui foi muito fácil, entendeu? Então, pessoal, não esquece. Primeiro link aqui da Bazar de Bagdá na descrição desse vídeo. Se você comprar e pedir pra enviar por Sedex, vai ter brinde, hein? Marília, me ajuda nisso aí, hein? Não faz eu passar vergonha, não. Por favor. Beleza? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novato aqui no canal, se inscreva. E se ficou alguma dúvida ou se você quer falar alguma coisa sobre esse produto, deixa aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu demais.